Olá pessoal, eu sou um brasileiro que ama Eurovision e estou aqui porque eu quero reagir com a última música de Eurovision este ano, então estou muito emocionado, Azerbaijão é a última música e estou aqui para isso, mas eu preciso dizer algo para vocês em Azerbaijani, não é tão difícil dizer essa língua em inglês Salam, me Brasilei e Azerbaijani das Miran, eu acho que é algo assim, eu realmente não sei nada em inglês em Azerbaijani, desculpa, mas eu tento, então não esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos, clique no like, comentar o que você acha em baixo, então vamos lá, o nome dessa música é algo assim, eu não sei, e essa música é Farre, Featuring Inki Dovlatov, ok, então vamos lá, ok é uma performance live ok, eu acho que é algo assim, uma música épica de inglês, e inglês é da Azerbaijani linguagem está misturando naquela música Ok... Let's go... Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Wow, ok... Ok, isso é uma ótima música! É realmente diferente! É uma tipo de música... É um tipo de música de POP de Azevedo... ...Azerbaijan... Azevedo... Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu sei, mano! Oh meu Deus, ele vem, ele vem! Vamos lá! Oh meu Deus, isso é muito, muito diferente! Vamos lá! Eu não estava esperando algo desse tipo de Azevajen. Azevajen. Vamos lá! Sim! Sim! Wow, isso é muito bom! Boa, boa, boa! Eu amo isso! Você pode ouvir essa voz? Ele é muito bom! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Oh meu Deus! Eu estou em choque, porque essa é uma ótima música! Essa é uma ótima música! Azevajen fez um ótimo trabalho! Um ótimo trabalho! Oh meu Deus! Eu posso imaginar que eu estarei com algumas pessoas dançando essa música enquanto ele está cantando. E as roupas são tradicionais ou éticos. Oh meu Deus! É muito bonito! Boa trabalho! 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 O! regime adorado! Boa trabalho! o próximo vídeo. Obrigado, muito obrigado.